Olá, bem-vindos a mais um vídeo Patos em Pauta! Hoje nós vamos falar sobre como ensinar o seu cachorro, o seu porco ou o seu gato a sentar. Porco? Gato? Sim, é isso mesmo! Qualquer animal que assume a posição de sentado naturalmente pode aprender a fazer isso quando sinalizado. Sentar é a primeira coisa que eu ensino os meus animais. Na realidade, a gente não ensina eles a sentar. Eles já sabem assumir essa posição naturalmente. O que a gente vai ensinar é que vale muito a pena exibir esse comportamento em circunstâncias específicas. Por exemplo, quando eu faço um gesto, ou então quando eu falo uma palavra, como sit, sits, ou senta. Ou mesmo quando nós estamos passeando e chega no meio fio. Vale a pena para ele sentar? Para nós ensinarmos o que a gente vai precisar. Petiscos deliciosos com alto valor para o animal. E também um animal que queira comer esses petiscos deliciosos. Então você vai levar o seu animal a um local tranquilo, sem distrações. Por exemplo, um corredor ou um quarto seria o local mais indicado do que, por exemplo, tentar começar o exercício na rua. Onde pode ter outros cães, pessoas, carros passando. Preste atenção também no tipo de piso. Alguns cães não gostam de colocar o traseiro deles em superfícies frias. Por exemplo, azulejos. Sit. Muito bem, Otis. Então ponha um cobertorzinho, um paninho, para ficar mais fácil dele sentar. Nós vamos usar o método de luring, ou indução. Isso é, você vai pegar o petisco e vai induzir o animal a assumir essa posição. Como aquecimento, pega o petisco, mostra para ele que você tem o petisco e movimenta lentamente na frente dele. Veja se ele te segue. Se ele te seguir com um focinho, encostar na sua mão, você dá para ele o petisco. Esse é um exercício de aquecimento para mostrar que ele está conectado com você. Assim que ele estiver seguindo e comendo na sua mão, você pode começar o exercício de sentar. A primeira coisa que você vai fazer é fazer um arco por cima da cabeça dele. Se a gente põe a comida por cima da cabeça, quando sentar e falar isso, você vai dar para ele. Alguns cães vão sentar já nesse primeiro momento. Só o fato de você levar a comida por cima da cabeça dele, próximo do focinho dele, é suficiente para ele sentar. Nesse caso, premie ele com o petisco e faça muita festa, muito carinho. Se o seu cachorrinho não sentar, preste atenção no que ele está fazendo. Ele está pulando? Então tenta abaixar um pouquinho o petisco. Isso. Ele foi para trás? Tente movimentando um pouco para ver o que ele vai fazer. Mas via de regra, você vai ter que diminuir o seu critério. O animal está parado, as quatro patinhas no mesmo lugar e ele ergueu a cabeça. Se sim, premie e recompense. Assim que ele entender isso, você começa a esperar um pouquinho mais para recompensar. O que acontece, né? Quando o animal está assim e ergue a cabeça, é desconfortável para ele ficar de quatro, olhando para cima. O ângulo do pescoço fica em uma posição não natural. Então vai ser mais fácil dele sentar, porque o quadril baixa, a cabeça ergue e ele consegue visualizar o petisco em uma posição mais confortável. E é isso que nós queremos. Depois que o animal já está sentado, você continua recompensando ele, dá mais um, dois ou três petiscos para ele entender que sentar não é só sentar e levantar em seguida. Quando você falar para ele sentar, é para ele ficar na posição por algum tempo. Isso, muito bem. Ai, que cachorro mais bonito do mundo. Depois que ele sentar e você dar muito petisco, fazer muita festa nele, dar muito elogio, você vai querer repetir esse exercício. Só que ele já está sentado, como que a gente faz então? Tem duas alternativas. Uma, a gente dá uma palavra de liberação, por exemplo, ok, e depois joga um petisco para longe para recitar o cachorro, para você começar de novo. Ele vai estar de pé, ele vai ter pegado o petisco e ele vai voltar para você e daí você vai ter a oportunidade de pedir novamente para ele sentar. Ou, outra alternativa, é você chamar ele para você e dar um petisco para ele ter vindo. Então, você fala, Rex, aqui, assim que ele vier para você, você dá um petisco para ele e pode reiniciar o exercício. Tem essas duas formas. Preste atenção que até agora você não está dando nenhum tipo de comando ou sinal verbal para ele. Você só está pedindo com um gesto em silêncio. Depois que ele estiver já sentando com o gesto, você faz o gesto, faz o arco por cima da cabeça dele, ele sentou, daí você vai começar a colocar uma palavra para sinalizar esse comportamento. Eu prefiro usar sit do inglês. Tem gente que usa o sit do alemão, muita gente usa o senta, não tem problema. O importante é que você escolha uma palavra e use sempre aquela para ficar mais fácil para o animal entender. Você só vai incluir o comando verbal a partir do momento que o animal já senta, no máximo um segundo depois do comando gestual. Tinha um rock. Isso. Dá para ele sentadinho mesmo. Quando está no início, tanto faz a sua posição. Você pode estar segurando o petisco assim, ou assim, ou assim, tanto faz. Porém, conforme o animal for ficando melhor nesse exercício, você tem que começar a fazer a posição de palma da mão para cima. Que é a posição padrão quando se fala de gestamento de cães. É dobrar o cotovelo com a palma da mão para cima. Esse movimento é para sentar. Por exemplo, para deitar é o contrário. Palma da mão para baixo, estica o cotovelo. Então, para sentar, dobre o cotovelo, palma da mão para cima. Preste atenção que você não quer que o seu cachorro só faça quando você tiver um petisco na mão. Então, para tirar essa dependência de petisco, são três etapas. A primeira é você pede para ele sentar com a mão com o petisco, porém você vai recompensar com a outra mão. Assim, ele vai perceber que não importa se você tem ou não petisco nessa mão. Afinal, a recompensa vem do outro lugar, vem da outra mão. Bumãozinho! Sit! Yes! Na segunda etapa, você vai pedir para ele sentar e você não vai ter nada na mão. Você só finge que tem alguma coisa, pede para ele sentar. Assim que ele sentar, você mostra para ele que não tem nada e daí pega o petisco e recompensa. Aqui! Sit! Isso! A gente dá comida depois, né? Em geral, demora para o cachorro fazer isso. Vem aqui! Senta! Muito bem! Linda! A terceira etapa para tirar a dependência do petisco é você pedir para ele sentar em momentos onde você nem está no treinamento. Você está, por exemplo, vendo TV, não tem nenhum petisco próximo de você e você pede para ele sentar. Se ele sentar, daí você corre, pega o petisco e dá para ele. Lato, vem cá! Lato, sit! Yes! Good girl! Good girl! Muito bem! Que bonita! Olha que legal, Lato! Vai ganhar um pedacinho de pão bem pequeno. Que bonita, Lato, que bonita! Olha só o que você ganhou, meu amor! Algumas vezes o petisco vai vir depois e isso é suficiente para ele continuar fazendo esse comportamento, mesmo que você não tenha comida na mão. Por último, é hora de generalizar. Os cães, eles não são bons em generalizações. Via de regra, se você treinou só, por exemplo, no seu quarto e você for tentar na cozinha, o cachorro vai ter alguma dificuldade. Porque na cozinha ele nem sabia que funciona, entendeu? Ele está acostumado a fazer só no quarto. Portanto, mude o local. Se você treinou no seu quarto ou na sala, vá para a cozinha, treine no banheiro, no corredor, no seu quintal, no seu pátio. Treine em vários locais diferentes. Além disso, varia as recompensas. Então, se você estava fazendo só com petisco, tenta fazer com ração, tenta utilizar um brinquedo ou mesmo outros tipos de recompensa. Aqui, vem! Sit! Muito bom! Down! Ótimo! Ok! Velha! Ok! Que é madeira mais que eu não. Muito bom! Por exemplo, se ele pode subir no sofá só com autorização, Antes de deixar ele subir no sofá, peça para ele sentar. Antes de sair para passear, pede para ele sentar antes de abrir a porta. Vamos para fora? Out seat. Não! Muito bem! Antes de entrar no carro, se ele gosta de passear, pede para ele sentar. Depois você fala ok e deixa ele subir no seu carro. Assim ele vai entender que é muito legal sentar quando você pede. Independente do local, independente se existe petisco ou não por perto, Ele vai assumir essa posição, pois ele sabe que tem uma grande chance dele ganhar algo muito legal. Seja elogio, carinho, petisco, passeio, brinquedo, acesso a outros locais da casa, ou entrar no carro. E assim você vai criar um histórico muito forte de reforço positivo associado a essa posição. Que é exatamente o seu objetivo. Se existe mais de uma pessoa na casa que convive com um animal, É nesse momento também que essa segunda ou terceira pessoa também vai começar a pedir para o cachorro sentar. Ele já entendeu o exercício, ele só tem que generalizar. Porque outras pessoas vão fazer o gesto um pouquinho diferente, podem falar a palavra um pouquinho diferente. E não tem problema, é só uma questão de praticar e logo ele vai estar obedecendo o pedido de sentar de todo mundo da casa. Senta! Senta! Não, só uma vez. Isso! Isso! Dá mais uma para ele manter a posição, só para que ele sente e levante seguida, sabe? Tá, sente. Chão. Isso! É que ele não fez nenhuma vez com a Dorenta, a mulher não falou nada. Deita. Não, mais perto dele. Tá. Deita. Isso. Deita. Isso! Isso! Ai, eu também fui atender! E aí, o seu animalzinho já sabe sentar? Se não, tenta utilizar o que você aprendeu aqui no vídeo para ensinar ele e coloca nos comentários se deu certo. Se você tem alguma dúvida, posta lá também, que eu vou dar uma lida e depois passo algumas dicas para te ajudar. Curta o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Toda quinta-feira nós temos novos vídeos sobre animais. E fica atento, porque logo vem também como ensinar o seu animal a deitar, a ficar, a vir quando chamado. Nós vamos começar uma série de vídeos sobre adestramento. Sempre utilizando reforço positivo, force free, isso é, sem utilizar coerção, força, intimidação, muito pelo contrário. Nós vamos ensinar sempre utilizando coisas que o animal gosta, como carinho, elogio, recompensas, petiscos, brinquedos. Assim, tanto nós quanto eles nos divertimos durante o ensinamento. Até o próximo vídeo. Patas em Pauta, o canal de quem ama animais. Tchau, 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 tchau. E aí 3 7 8 9 10 11 Isso! Tchau! 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 Tchau!